Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocou umas valsas dolentes Tomei teus braços, fomos dançando Ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras A meia-voz Violinos enchiam o ar De emoções E de desejos Uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertastes ninguém Olhavas só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei A orquestra tocou A orquestra tocou umas valsas dolentes Tomei calço braços, fomos dançando Ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras A meia-voz E os pares que rodeavam entre nós E as valsas dolentes E os pares que rodeavam entre nós E os pares que rodeavam entre nós E os pares que rodeavam entre nós Mas tu não enfrentasses ninguém Olhava e só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei E aí